do Cebolão começou lá na pandemia, né? E aí foi o boom dos Monochampions, de vocês ganharem essa notoriedade que vocês têm hoje. Como que foi todo esse processo pra vocês, né? Porque antes Monochampions era meio que... Era uma parada zoada. Era uma parada zoada. Era enganamento. Você falava Monochampions, os caras já eram uma ofensa, coisas assim, sabe? Então como que foi pra vocês fazer essa mudança de status, né? Porque hoje vocês são muito adorados pela comunidade, os caras, pô, 4 mil pessoas torcendo ali pra vocês no memorial. Mano, curiosidade. Nesse primeiro Cebolão de 2020, o time de Monochampions, na época, eu tava lá. Era eu, Kayle, o Courtesy, o Aie e o Scavenge. Aie é o Mono Zed. É, o Mono Zed. E o Scavenge é o Mono Pike. Aí, tipo, na época, o Baiano começou a pandemia, né? A Bani queria fazer um campzinho pra distrair a galera e tal, que não tava dando CBLOL, né? Fechou tudo. E aí, o Kayle chegou nele e falou, qual é, Bani? Se anima a fazer um time de Monochampion? Tipo, acho que os caras vão curtir e tal. E aí, mano, o Baiano falou, pô, só vem, mano. Aí ele chamou, criou um grupinho com nós e chamou a nós, tá ligado? É o suco do conteúdo, né? É o suco do conteúdo. Aí, tipo, o nosso primeiro jogo, acho que foi contra o time de outros caras. Acho que era Jux, Gioveroni, Saci, Lupe, enfim. É, eu lembro que tinha o Saci. É. Aí, tipo, mano, a gente jogou. Mano, a gente amassou os caras, né? Foi um gol meio pegado, mas, tipo, mano, a gente ganhou, hein, mano? Foi muito hype, cara. Foi muito hype. Mano, acho que bateu 100k pessoas na live vendo o jogo. Mano, a gente ganhou dos caras, velho, foi insano, né? Para muita gente, velho. Muito, muito mesmo. Foi insano. Eu acho que foi muito aleatório, porque o Keio foi na postagem do Baiano e falou, nossa, imagina... Foi DM dele. Imagina se tivesse um time de Monochampions, assim, o Baiano adorou a ideia e a comunidade mais ainda e começou assim. Foi muito por acaso. Tipo, nesse ponto, nesse Cebolão, foi a virada de chave dos Monochampions. É, sim. Na minha opinião. Isso é legal, porque eu acho que virou mesmo a chave em relação à percepção pública em relação a vocês, assim, aos Monochampions do nosso servidor. Porque como a gente já falou aqui antes, mano, era visto com um jeito meio esquisito, ah, o cara é mono. Ah, tinha aqueles compaixos do Ranger, né? De vários ProPlayers, né? Sempre tem trinta de ProPlayers Monochampions. Sim, sempre teve treinta, sim. Sempre tem, mano. Eu acho que isso é interessante, porque depois que vocês começaram a performar nesse campeonato, vocês tiveram um pouco mais de visibilidade, a percepção sobre vocês mudou e eu acho que a maneira como vocês são vistos no server hoje em dia é diferente demais daquela época que vocês começaram a jogar até pelos caras que falavam mal na época, mano. A gente é super bem tratado, mano. Por todos. Uma pergunta diferente agora também pra vocês. A gente tá falando muito de Monochampions aqui hoje, mas existem Monochampions e Monochampions. Tem uns que são muito bem-sucedidos e são muito bons, mas tá cheio de Monochampions ruim também no nosso servidor. Com certeza, com certeza. Tem muito de Monochampions ruim no nosso servidor. Eu odeio Monochampions. Você já não gosta. Os Monochampions que odeiam Monochampions. Mano, os caras são ruins, paizão. E tem um ego muito alto, é foda. Mano, se você é Monochampion e você está mestre com mil jogos, cada por cento de um hate, mano, você não fala nada. Sério, você é muito ruim. E pegando esse gancho, vocês acham que essa onda de muitos, tipo, muitas pessoas virando Monochampions. Uma nova leva de Monochampions. Essa nova leva de Monochampions começou depois do boom de vocês na pandemia. Com certeza. Depois que teve a... Quando a gente começou a jogar cebolão, a gente queria marcar uns treinos com aquela rapaziada e pá. E ninguém levava a sério. Mano, treino de Monochampions. Pega seu skyline ali e vai tomar no seu cu. É, tinha que treinar e pá. Quando a gente chegou na final, que era a final de Monochampions, muita gente começou a treinar. Mas naquele ano foi o hat. Mono contra mono. E falou, mano, tipo, dá pra jogar. A gente está na final, tá ligado? A gente só liga igual vocês, mano. A gente quer treinar. Mano, se não me engano, eram seis times de pro players e dois de mono, mano. Tipo, o time do que? Foi pela upper, a gente foi pela lower. Ixi, está usando a final, pô. É. Com certeza teve uma influência nisso. Eu sei que a rapaziada não joga tão très hard como um CBLOL da vida, mas, mano, eles não querem perder. Ah, não. Ninguém quer perder, cara. Não, ninguém quer perder e ainda valendo 50 mil reais, cara. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro, cara. Não é pouco dinheiro. Eu estava vendo, eu acho que o CBLOL na época pagava, o que, 67 mil? É, 75 mil. É, então. E o baiano só não pagava mais porque a voz não pode passar o teste. É, não pode. Mano, tu acha que o cara vai querer jogar um CBLOL? Aí, ele perde e fala, mano, se fosse o Nick Link ali, né? Imagina só, mano. Porque ele perdeu pra gente. Ah, o Nick Link lá cobrando o robô no Twitter. Cara, foi uma pena não ter um bocô lá no CBLOL, cara. Ia ser engraçado. Ia ser. Mas eu acho que eles só não jogaram por causa do, meio que o burnoutzinho, né? É, o Shaquim que está comendo lá na laude falou que os caras não estavam muito na vibe do CBLOL, não. Os caras jogaram muito jogo, né? E ainda vai lá pra fora, volta, já tá exato. Não, ainda foi CBLOL, é, foi CBLOL, Bootcamp, MSA e aí volta. Não tem como. Não tem como ser bizarro. E ainda teria que aprender o patch novo. Muito trampo. É, muito trampo. Muito trampo. Tipo, mano, a gente soube de uma coisa na época do CBLOL, que os caras do Academy, quando jogam CBLOL, jogam muito tarde, cara. Tipo, eu lembro que... É, então, é tipo a imagem dos caras, É uma visibilidade. É uma visibilidade. Aí, tipo, mano, a gente soube contra a gente, mano, os caras tinham, quer dizer, não sei o bolão inteiro, os caras tinham quatro coaches atrás, tipo, ajudando os caras no draft. Mas é, fica isso aí, mano. Tipo, mano, a gente ganhou, né? Falaram pra gente que os caras estavam com quatro coaches, a gente virou e falou, mano, nem foda-se. Os caras ficam quebrando a cabeça entre si, mano. Quem pega o Tom Prado de Mertes? Quem pega o Tom Prado de Mertes? Tipo assim, os caras só focam em pegar a countermatch, tá ligado? Só que, tipo, a comba é uma bosta e aí, tipo, claro que tem match que é impossível pra gente banhe. É que é que você banhe. Tá ligado? A gente tem cinco bans pra tirar umas match possíveis. Sim, sim. Mas, mano, a maioria das match tá calizada de jogar, velho. A stake tá com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar sua conta e usar o cupom MAIS200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na stake.